Música Chefe Departamento de Investigação Criminal Nacional, Superintendente, Chefe Jorge Nelson Amado Monteiro Hateten, é uma desconhecida que não usa o São Falso, o montante do Larua Nulo, o de comprasação e a que os que ida e a bairro Savarica, aldeia Lospala, suco filoro, posto administrativo Lospalus, munici pelo Teng, da da unha, PNT li identifica onan. A gente vai fazer um documento de falsas e-mails que a polícia tem, que a gente vai fazer 20 dólares por conta. A vítima, a gente vai fazer uma informação, vítima informa que o pessoal ou o emã que a gente usa o falsas e o que a gente faz transação, A gente pode usar a máscara que a gente tem que identificar a vítima, se a gente pode identificar a transação de uma pessoa. Mas também, a parte da polícia desenvolveu a informação que a gente tem. O pessoal que a gente considera é um suspeito, a gente identifica. A gente espera que a gente desenvolve a informação, não desenvolve a informação, então a gente tem que ter montantes falsos, mas a gente tem que ter o serviço, mas a gente tem que ter o serviço, a gente tem que ter o serviço, a gente tem que ter o serviço. Mas temporariamente, o pessoal que a gente considera é uma loja, mas a vítima vai ter circulação falsa. Caso não aconteça, e a quarta-feira de semana, suspeito Ida usa o serviço falso para que os que atacam em metade ou máscara ou de só asas. Mas o suspeito na fila, já foi em que os que não têm a reação falso, nem que os que não têm a comunicação que a gente tem que ter o serviço. Quando a casa, o PNT no município tem que se encaminhar para o Ministério Público ou de realizar o processo. João Carlos Marito da Costa, Xemén.